Vem, ela é esquia! A ver quem sai! Vem, ela é esquia! 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 A dorinha é batir, o paraquê é batir Viva! Deixa o palco fazer certo Vamos aí! Joga a mão pra cima pra entrar no clima, solta o parando Joga a mão pra cima pra entrar no clima, solta o parando Joga a mão pra cima pra entrar no clima, solta o parando Joga a mão pra cima pra entrar no clima, solta o parando Joga a mão pra cima pra cima pra entrar no clima, solta o parando Joga a mão pra cima pra cima pra cima pra cima pra cima pra cima Parte é barril, para vir para barril A Mandela na이나 no corpo, barril Nascida e empenagem Opa! Sobe a gente parar! Chega lá pra cima, vai pra cima! Passou! Hashtag Tonto Cabo! Golê!